Olá, meu nome é Ká Martins, seja bem-vindo ao meu canal de React. Vou falar baixo hoje só para variar um pouquinho. O que assistiremos hoje? Luiz Sequeira e Marisa Liz. Rosa Sangue, que é uma música que eu adoro. Se inscreve! Ninguém te vai parar, perguntar, fazer, saber porquê. Vais ter de te oferecer, entender o que fará. Viver, ver, não basta ir voar, seguir o cerco ao fim. Aperta, trai, mordinga na sorte. Pai, não lembra de ti. É só o amor desfeito, rosa sangue ao peito. Lágrima que deito, sem voltar atrás. Cresce e contamina, tolha luz à vida, que afinal ensina. Quebra, dobra a dor e entrega amor sincero. Honra tanto esmero, cala o desespero. É simples, tudo o que é de viver do sentido. Tente-te se for tido, sabe ser vivido. Fala-te ao ouvido e nasces fruto. Ninguém te vai parar e perguntar, fazer, saber porquê. Por isso, vê, não basta ir voar, seguir o cerco ao fim. Aperta, trai, mordinga na sorte. Sorte cai, não lembra de ti. É só o amor desfeito, rosa sangue ao peito. Lágrima que deito, sem voltar atrás. Cresce e contamina, tolha luz à vida, que afinal ensina. Quebra, dobra a dor e entrega amor sincero. Honra tanto esmero, cala o desespero. É simples, tudo o que é de viver do sentido. Tente-te se for tido, sabe ser vivido. Fala-te ao ouvido e nasces tu. Ai, gente, preciso comentar alguma coisa? Preciso falar alguma coisa? Sem palavras, né? Marisa Liz, maravilhosa. Luiz Sequeira, idem. Ele era mais novinho, né? Não sei de quando é esse vídeo. Mas que voz, que voz. Muito merecido que os dois tenham o sucesso que eles têm. Amei, amei, amei. Me empolguei até demais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.